Hoje eu vou dar algumas dicas sobre a criação de minhocas, minhocas para pesca ou para vermelha compostagem. As minhas são gigante africana, mas a vermelha da Califórnia também funciona muito bem. Bom, aqui eu tenho uma pré compostagem diferente da vermelha da Califórnia. A gigante africana precisa que seja feita uma pré compostagem. Então o que é que eu faço? Eu misturo o esterco, no caso aqui estrumo de gado, por dois motivos, para aumentar o nitrogênio e depois eu utilizo em algumas hortas e também faz com que as minhocas engordem, o que é excelente para pesca e meu objetivo principal. Como eu tenho a vermelha compostagem, eu também utilizo esse material para plantar algumas hortaliças. Agora eu vou mostrar para vocês como a forma correta de alimentar as minhocas, o que pode melhorar na reprodução delas e melhora também a qualidade do composto. Antes eu crio minhocas aqui em base de 100 litros, eu enchia eles completamente, deixava até aqui em cima e depois adicionava as minhocas. Mas isso ocorria o que? Elas não se multiplicavam muito bem, também não engordavam muito bem, porque cria muita amônia, enfim, uma série de fatores que é necessário para criação de minhocas. A gente tem que controlar também a aeração, entre outras coisas, porque como a gente sabe, muitos criadores sabem, a minhocas respira pela pele e quando fica muita matéria orgânica e não tem a decomposição adequada, não tem uma pré compostagem, aumenta a amônia e por consequência muitas minhocas acabam morrendo. Então o que é que eu faço agora? Eu coloco logo uma primeira camada de mais ou menos 22 centímetros, aguardo elas se alimentarem e as minhocas, tanto a vermelha da Califórnia como a gigante africana, elas vão comendo de baixo para cima. Aí quando elas comem todo esse material, eu falo que aqui tem casca de coco, eu coloco mais para elas para reprodução, que elas gostam de ficar aqui abaixo. Quando termina essa, quando ela se alimenta, nesses 22 centímetros, mais ou menos um pau, eu coloco uma nova camada de 22 centímetros até chegar em cima. Isso vai fazendo com que ela se multiplique e se alimente melhor, tornando maiores, né, que é o que eu desejo, mais gordas, que é para pesca, o meu objetivo. Também se for para farinha de minhoca, a gigante africana é uma das mais adequadas e elas precisam estar bem alimentadas e bem gordas e quando chega a parte superior, eu vou retirando o ânus e peneirando. Uma das dicas para reprodução das minhocas, tanto a vermelha quanto a gigante africana, é o pó de café, pode ser com filtro, eles aumentam a reprodução e também aumenta o nitrogênio das plantas, aumentando também a nutrição. No caso, na sobra da vermicompostagem e no caso da reposição, elas reproduzem mais rápido. A pré-compostagem para gigante africana é muito importante porque elas não conseguem consumir os alimentos frescos. Ao contrário, a gente tem a vermelha da Califórnia que os alimentos podem ser colocados de forma sem ser compostado, já pode ser colocado fresco. Quando tem as sobras da cozinha, com exceção limão do limão, da cebola, que a vermelha da Califórnia também, ela não consome esse tipo de material sem ser pré-compostado. Três semanas pré-compostando, ou quinze dias mesmo, esse material já está pronto. Você pode colocar a casca de laranja para vermelha da Califórnia, mas sendo pré-compostado. Como eu faço sempre a pré-compostagem dos alimentos, aqui ó, tem caixinha de ovos, pizza, o resto de papel do panetone, eu coloco limão também, muita gente diz que não é bom colocar na composteira, mas eu já fiz o teste, limão, casca de cebola, tá vendo? Só que aqui é o resto é pré-compostado, ela demora mais ou menos quinze dias. Às vezes eu deixo por três semanas, que dá cada semana sete dias, 21. E aqui eu vou misturando todos os tipos de materiais, sobras de cozinha, aqui eu tenho resto de casca de coco, que demora bastante tempo para decompor, mas elas gostam de ficar embaixo e quando eu peneiro, eu retorno para compostagem, para composteira. Enfim, uma série de materiais, eu só não coloco carne para evitar moscas e evitar mau cheiro. Lembrando que toda semana, uma vez por semana, eu reviro o composto. Aqui mais uma casca de limão, ela já está entrando em decomposição, então eu reviro para dar uma airada. Se estiver muito seco, eu coloco um pouco d'água. Se estiver muito úmido, eu reviro o máximo que eu puder, para que não haja mau cheiro. É importante lembrar que não pode faltar água e não pode deixar de revirar para acelerar o processo e não pode ter excesso d'água no composto, porque ele gera mau cheiro, demora um pouquinho para sair. Então geralmente aqui em quinze dias esse já está pronto para ir para o minhocário, que é o tempo mais ou menos que as minhocários que estão aqui tem consumido todo esse material. Nos meus minhocários, nos baldes, eu coloco um cano. Embaixo eu tenho um vídeo até mostrando, vou deixar na descrição do vídeo. Os vídeos relacionados, eles são em forma de T embaixo, para o churume escorrer e também melhorar a relação do composto. Também eu gosto de deixar o composto sempre de 75 a 80% de umidade, que é o mais adequado para gigante africano. Nesse caso, toda vez que eu molho o composto, ele desce pelos tubos, pelas ranhuras e vai diminuindo a amônia, uma vez que elas respiram pela pele. A troca de gases vai sendo feita, a água desce, o gás sobe, uma parte é absorvida e assim vou mantendo o selo da água entre 75 a 80% de umidade. se for abaixo disso, elas vão desidratar e consequentemente não vão engordar, nem chegar no tamanho adequado. Como a minha criação de minhocas, o objetivo principal é a pesca, então o que é que eu faço? Aqui eu tenho ração inicial para frango, que é para pinto no caso, cheio de nutrientes, eu pego só um pouco e vou semeando em cima do composto, como vocês podem observar é pouco, e aqui o que que acontece? elas vão crescer e engordar mais rápido, só que como uma ração cara, e nesse caso o objetivo é a pesca, eu coloco só um pouquinho a cada semana, a cada sete dias eu coloco um pouco de ração inicial para frango, que é a ração de pinto, que a gente chama aqui na nossa região. Lembrando que a gigante africana, ela só vive até no máximo sete anos, o contrário que a vermelha da Califórnia, ela pode chegar até 16 anos de idade, então é muito importante que ela chegue no peso e no tamanho em um menor tempo, apesar que sete anos é bastante tempo, mas o objetivo é utilizá-las o mais rápido possível. E aqui é a parte final do processo, eu pego o hummus e vou peneirando, e ao final temos um hummus rico com alguns alvos de minhoca, não sei se dá para ver direito, aqui tem dois, um na direita da minha mão, estou com o celular, mas um aqui ó, fora de foco, vou pegar mais a luz e o outro aqui, e tem um terceiro aqui, esse mais esverdeado está quase nascendo, aqui o fucato e coloco de volta para o minhoca, é ótimo. Um subproduto da compostilha, geralmente é o chorume, esse chorume eu aproveito, armazeno ele em garrafas, e utilizo também para o plantio das minhas hortaliças, é um excelente biofertilizante. Bom, aqui é o resultado final, o verme composto está do lado, eu coloco um pouco de esterco para melhorar, e eu faço mudas, aqui temos mudas de arueira, aqui tem mudas de tâmaras, aqui mudas de jatobá, porque ainda não nasceram, pé de couve, pé de hortelã, açafrão da terra, algumas hortas suspensas de coentro, um pouquinho de alface aqui, espinafre, está nascendo, enfim, quando eu tenho tempo, vou fazendo minhas hortas utilizando o verme composto e um pouco de esterco. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.